Neste momento, vamos conceder a palavra ao pastor Wellington Silveira, da Igreja Assembleia de Deus, para suas considerações sobre este ato que estamos celebrando. Primeiramente, meus sinceros cumprimentos à mesa diretora, ao senhor presidente, demais vereadores que acompanham a mesa, a todos os demais vereadores que estão em pleno exercício e a todos os que estão aqui no plenário desta casa. Para mim é motivo de alegria representar aqui a nossa Igreja Assembleia de Deus Caratinga. Nesta noite, através de um projeto de autoria do excelentíssimo vereador Emerson Silva Matos, recebe da Câmara Municipal de Caratinga esta justa, digna e honrosa homenagem por ocasião do aniversário de nossos 85 anos de existência e serviço em benefício do próximo, não só aqui, mas em toda a região, quer seja pregando e difundindo a mensagem do Evangelho, quer seja realizando continuamente diversos trabalhos sociais. São 85 anos de uma linda e frutífera história que continuará sendo escrita com a missão de obedecer ao índice de Jesus, levando a palavra de Deus a todos os povos e abençoando as famílias por meio da ministração fiel da palavra do Senhor. Informo aos presentes que, devido a compromissos eclesiásticos assumidos anteriormente, nosso pastor-presidente, Eliseu Elias Ferreira Coelho, não pôde estar presente, mas como integrante da mesa diretora de nossa instituição e diretor do projeto de missões e semeadores, o faço representado neste ato, deixando registrado seus agradecimentos. Para isso, passo a ler o pronunciamento do presidente da Igreja Assembleia de Deus Caratinga, pastor Eliseu Elias Ferreira Coelho. Abre aspas, boa noite a todos, quero cumprimentar as autoridades que compõem a mesa e a todos os senhores e senhoras que aqui comparecem a esta reunião ordinária da Câmara Municipal de Caratinga, Minas Gerais. Senhoras e senhores, não há dúvidas de que a Igreja Assembleia de Deus já se tornou um símbolo religioso de grande importância, não apenas para a nossa cidade, mas também para o nosso estado de Minas Gerais. Por que não dizer até mesmo nosso país? Por isso, cumprimento o excelentíssimo vereador Emerson da Silva Matos, requerente desta homenagem. Permitam-me, senhoras e senhores, fazer um breve relato sobre a história da Igreja Assembleia de Deus Caratinga. A nossa história tem início quando os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre aportaram em Belém, capital do estado do Pará, no dia 19 de novembro de 1910. Naquele século, a mensagem que eles proclamavam foi se espalhando por todo o país. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Tal mensagem chegou até nós, dando início à história da Assembleia de Deus Caratinga. Foi em julho de 1937, em pleno ano de expansão desta cidade, que através da vida do soldado, da polícia militar, Antônio Teixeira, trazendo a boa semente de Belo Horizonte, ganhou as primeiras vidas para Cristo, enquanto realizava os cultos domésticos com sua família. Começando assim, agregar os primeiros membros. O número de fiéis foram crescendo. E em 27 de julho de 1937, em nossa Caratinga, conhecida como Cidade das Palmeiras, assim chamada por causa das suas majestosas palmeiras imperiais centenárias, nasceu a Igreja Assembleia de Deus Caratinga. Pela presidência de nossa igreja, passaram verdadeiros heróis da fé. Homens como Geraldo de Freitas, Benevenuto de Araújo, Geraldo de Sales e meu pai e antecessor Ari Ferreira Coelho. Foram pastores que enfrentaram grandes perseguições e que muito trabalharam para pavimentar os caminhos que hoje trilhamos. Aprove Deus em 13 de junho de 2018, por indicação do Corpo de Obreiros que eu viesse a assumir a liderança de nossa igreja. Estamos em constante expansão, a fim de sermos um ministério atual e relevante na sociedade, que consegue oferecer respostas às demandas das pessoas, atualizando-se sempre, com o objetivo de continuar movendo-se para o futuro e recebendo o novo de Deus. Hoje, a Assembleia de Deus Caratinga atua em diversas frentes missionárias nas regiões Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil, além de trabalhos nos países como Camboja, Cuba, Guiné-Bissau, Índia, Peru, Ucrânia e Venezuela. E assim, a Assembleia de Deus Caratinga tem se mostrado uma igreja sólida com um número superior a 200 filiais e em mais de 40 municípios. Desde 1937, seguimos a mesma missão que Cristo nos comissionou como igreja e, por isso, temos motivo suficiente para celebrar pelo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Somos cientes que inúmeras pessoas tiveram suas vidas transformadas pela Assembleia de Deus Caratinga e, com caráter fortalecido e transformado, que esses cristãos propagam a mensagem de sabedoria que adquiriram procurando promover o bem do próximo, tornando assim ele próprio um agente de transformação. O alcance desse labor nos permite alcançar e tocar centenas e milhares de vidas, não somente em nossa cidade, mas em todos os corpos, distritos, bairros, comunidades, lugarejos, vilas, cidades, estado e países em que estamos enraizados. A igreja tem sua finalidade básica maior, a evangelização e a proclamação das boas novas, conduzir, levar pessoas a Cristo para serem libertas, perdoadas e salvas. De outro lado, a igreja realiza inúmeras atividades, onde por meio de diversas mobilizações, a Igreja Assembleia de Deus Caratinga atua em diversas frentes de trabalhos específicos, além da propagação do Evangelho de Salvação. São ações voltadas para todos os públicos e de distintas faixas etárias, dentre os quais queremos destacar nesta noite. O asilo recanto dos idosos, pastor Geraldo Salles, que abençoa vida de centenas de pessoas nesta cidade. Apoio a clínicas de reabilitação e dependentes químicos. Vale destacar também aos senhores presentes, que regularmente levamos a mensagem de salvação no presídio IAPAC de Caratinga, onde estamos ganhando vidas para Cristo e formando novos discípulos de Jesus. Além dos diversos projetos que apoiamos, conforme já citamos, diariamente, pessoas são atendidas por meio de doações de cestas básicas e provisão em diversas áreas, bem como emocional, espiritual e psicológica. Em síntese, hoje, soma a Igreja Assembleia de Deus Caratinga, obra notável de salvação de vidas humanas, de exortação à prática dos ensinamentos cristãos, com especial atenção dedicada à família, à educação, à assistência às crianças e aos adolescentes. Vale ressaltar que estes trabalhos sociais pelas Igrejas Assembleia de Deus em Caratinga não alcançam apenas os membros da comunidade evangélica, mas toda a cidade, sem nenhuma distinção de credo, cor, poder econômico, classe social ou idade. Diante disso, considerando os relevantes serviços religiosos e sociais desenvolvidos ao longo desses profícuos anos, quero chamar a atenção de todas as autoridades, bem como a imprensa aqui presentes, a fim de fazer um apelo ou, por que não dizer, uma manifestação, para que as instituições possam reconhecer a importância desses conceitos e princípios que, no exercício de suas respectivas prerrogativas, nunca as impeçam e nunca as sufoquem o trabalho de evangelização e ensino da Bíblia neste amado país. Digo isto, pois, no período festivo, onde fora realizada diversas ações comemorativas em nossa cidade, pelos 85 anos de nossa instituição, mesmo apesar dos convites enviados previamente, não contamos com a participação de nenhuma autoridade legislativa e nem executiva de nossa cidade. Saliento também que faltou da imprensa local uma cobertura efetiva de nossas programações oficiais. Conforme se fez notório ao longo da história, nunca existiu e jamais haverá um programa de governo, por mais bem elaborado que possa ter sido, que seja capaz de substituir o que a Igreja tem feito em nosso município, em nosso Estado e em nossa nação. Se a união indissolúvel entre Estados, municípios e Distrito Federal não tomar as igrejas como imprescindíveis na construção de um Brasil melhor, o fracasso será inevitável. Já é hora de nossos representantes, eleitos pelo povo do qual fazemos parte, não apenas homenagear, mas também reconhecer que a nossa Igreja, bem como todas as demais igrejas deste país, têm sido instituições fundamentais e parceiras para um Brasil ainda melhor. O Estado brasileiro tem de mudar seus conceitos e preconceitos para com a Igreja, tratá-la de forma diferente, porque ela é hoje o agente mais importante da sociedade, um agente moderador e um agente transformador em todos os sentidos. Concluo dizendo que, como Igreja, celebramos e glorificamos a Deus pela oportunidade que temos em poder servir a nossa nação, a cada um de seus cidadãos, independente de apoio e alianças políticas. Seguiremos cumprindo nosso trabalho e sendo relevantes em nosso meio ao abençoar milhares de vidas, compartilhando o amor de Jesus. Somos conscientes que a mesa diretora desta casa demonstrou benevolência ao conceder esta oportunidade para que nossa Igreja pudesse comemorar aqui seu 85º aniversário. Estou certo também de que nós continuaremos a cumprir fielmente a nossa sublime missão de justiça e paz. E seremos cada vez mais instrumentos de bênçãos para a Caratinga, Minas Gerais, Brasil e para o mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Caratinga, 22 de agosto de 2022. Palavras de nosso pastor-presidente Eliseu Elias Ferreira Coelho, presidente da Assembleia de Deus em Caratinga. Fecha as aspas. Como integrante da mesa diretora de nossa instituição, Reintero aqui, mais uma vez, nossos agradecimentos ao presidente desta casa, bem como toda a mesa diretora, todos os vereadores eleitos e em pleno exercício, e em especial ao senhor vereador Emerson Silva Macos, pela presente homenagem. Agradecemos também aos senhores e senhoras aqui presentes nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aplausos 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 Aplausos